Abertura A gente começa já já. A gente começa 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 já. A gente começa. A gente começa já. 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 A gente começa. 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 A gente começa já. A gente começa. A gente começa já. 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 Obrigada. 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 Mas ela está desesperada. Mas ela está desesperada. Boa tarde, Janicléia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Janicléia. Oi, Janicléia. Seja bem curta, viu? Ok. Eu não consegui entrar pelo aplicativo. Não se preocupe. Até o final da aula eu vou dar algumas orientações, tá bom? Tá ok. Tem a Márcia que entrou. Tem a Milça, gente. Milça, boa tarde. Ligue o nome na chamada para me colocar a presença. Boa tarde, professora. Eva Nuzia. Boa tarde. Nuzia. Quem mais? Milça. Se identifique para mim, para me colocar o seu nome na chamada. Boa tarde, professora. Como é o seu nome na chamada? Gente. Certo. Tá bom. É. É. Então, a Adriana está lá saindo, né? A Adriana está lá saindo, né? A Adriana está lá saindo. Cláudia, Elisandra, Evangúzia, Janifléia, Joselilda, Seja bem-vinda, Joselilda, Joselilda, Lemira, Maria das Vitórias, faltou mais alguém? Obrigada. Boa tarde, professora. Boa tarde, meninas. Eu sou a professora Marge Jocalini, certo? Vou dar esse módulo para vocês, que é atividades físicas e recreativas, beleza? Espero fazer um pouco do meu conhecimento para vocês e aprender muito com vocês. Sou enfermeira, tá? E vou dar contigo o livro aí, o que eu souber, para que vocês aproveitem o máximo possível esse módulo, tá bom? Esperamos muitas aulas práticas. É importante que vocês se esforçem e venham o máximo possível para a gente ter práticas, para que vocês tenham algum aproveitamento do módulo. E vocês também vão me ajudar trazendo ideias para a gente dinamica para essa aula, tá bom? Já que envolve muito o físico, né? A cidade física, vocês vão trabalhar como cuidadoras, certo? Então, para iniciar nosso módulo, o pessoal de casa, estão me ouvindo bem? Sim, bem, professora. Estão fazendo o empate direitinho? Sim, professora, dá para ouvir bem. Beleza. Então, para começar, vamos lá. A pessoa que pagaram no módulo anterior, nós vamos fazer o ensino de saúde e estudar. Nós vamos internar. O que vocês aproveitaram de nós vamos internar? Sobre a doença, fazendo duratina, verificar o que você está fazendo, como fazer o caso de uma paciente esmaiar, no choque, vamos ver. Então, se você ficar só nos presta, a gente é na aula. Uma regra que você vê no cinema, a pessoa que eu não está, uma batada em uma lua, assim. O que mais? Vamos ler, vamos conversar. Vamos ler, vamos conversar. Vamos ler, vamos conversar. Vamos conversar, vamos ler. Sobre sombra. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Bom, professora, eu gostaria que depois a senhora colocasse no grupo para fazer umas aulas práticas em relação a essas aulas que a gente estudou. É só de teoria, entendeu? Principalmente a averigação de pressão arterial, como anuseia bem ali, porque a gente só viu online. Pronto, posso fazer sim. Posso contribuir muito com vocês em relação a isso. Até porque o módulo que vocês vão falar agora, ele também se institui, se associa a esse módulo. Então, referente a tudo isso que vocês têm falado, o que vocês acham que tem a ver com a atividade física? O que pode contribuir na atividade física? Para ajudar o paciente a melhorar a atividade física, melhorar a pressão arterial, ou baixar a bricosa, que também é importante para melhorar a saúde do nosso paciente. Sim, mas como é que vocês poderiam ajudar com o que você está, com o que vocês aprenderam de noção de encarnagem, quando um paciente está com vocês lá, por exemplo? É legal. É legal. Isso é bom. E no bando, no leito, o que você pode aproveitar trazendo de exercícios físicos para esse paciente? Está me atrapalhando aqui essa televisão, meu amigo. Sim. Me atrapalhando aqui. Me atrapalhando aqui. Me atrapalhando aqui. Está me atrapalhando aqui. Ela está me atrapalhando aqui. Sim. As meninas aí atrás. O que vocês acham que pode ajudar com o que vocês aprenderam? No banho, a gente vai ajudar com a situação, né, do paciente. Uma massagem, uma grande, uma grande, né? Aquela massagem, uma massagem, um momento da hidratação, né, de um momento que passa a hidratando o corpo do paciente. Tem mais? Tem mais pessoas que vão fazer. Tem mais pessoas que vão fazer aí? E, gente, vocês tomaram que eu costumo, vocês almoçaram? Você sabe diferenciar o que seria atividade física ou o que seria exercício físico? Você acha que já é uma fase que não conseguiria ler o livro, fazer uma leitura, por causa da leitura? E eu me ligar a ela, e ela vai dar atenção, é uma coisa física? Sim, ela vai dar atenção. Na atividade física, você vai estimular o paciente a sair daquela situação na qual ele está. Aí, uma atividade física, um exercício físico, você tem a rotina de exercício, todos os dias, uma vez por semana. Então, a gente tem a nossa... É isso mesmo. É isso mesmo. É para o ciavo ou o ciavo, a ciavo é a pessoa ou não? Não, não. Certo? Ou não. O ciavo ou não não. Então, na metade física não. Eu posso fazer a casa e ensinar a atividade física. A ciavo é a pessoa ou não. Você tem que tirar o nosso corpo do corpo aqui. A pessoa, a pessoas, as casas. As casas? Pode falar de repouso, de medicamento, isso mesmo. Então, para a gente iniciar, no capítulo 1, nós falando sobre noções de psicomotricidade, nas páginas 11 a 14, a gente vai falar um pouco o que seria a psicomotricidade. Então, psicomotricidade é tudo... Professora, qual é o livro? Porque eu não tenho um livro, não. Não tenho livro, não? Eu não. Então, depois, você vai se programar, vem aqui num dia, numa semana, certo? Para pegar ali com as meninas da recepção, você vai assinar a listinha, vai botar lá seu nome e receber o material, tá certo? Tá bom, porque não me falaram nada que eu tinha que receber. Vou te mostrar o livro aqui. Tá. O livro desse módulo é esse aqui, gente, ó. Não sei se dá para ver. Dá para ver direitinho? Não, muito não. Não dá muito não? Não, tá escuro. Pronto, e agora? Dá, agora dá certo. Pronto, o livro desse módulo é esse aqui, tá certo? Vocês vão se organizar, dia de semana, para vir buscar esse livro aqui. Ok. Para a recepção ou no C.R.A., tá bom? Vão assinar o estudo de recebimento e vão receber o material, ok? Ok. Qual é a página, professora? Página 11 a 14. Certo, obrigada. Então, quando ele fala sobre o psicomotricidade, a gente entende o psicomotricidade, tudo aquilo que se envolve, desde o nosso psicológico, até a motricidade, que é justamente o movimento, não é isso? Então, a psicomotricidade, ela estuda como o ser humano se comporta, utilizando o seu corpo para interagir com as pessoas e com o mundo da sua voz. Contribui para o desenvolvimento de indivíduos e seu processo de aprendizagem, ou seja, ele envolve vários pontos, sendo a motricidade, né, movimento e locomoção, como eu falei, cognição, né, que é justamente o nosso desenvolvimento e aprendizagem, afetividade, seja, como é que a criança reage quando a gente, os pais ou amigos, você sabe que a filha da escola, quando ela se impula, né, tem a falar com aquele aspecto, como é que a criança, ela reage tanto a um desafio, a um obstáculo, né, tipo, ah, vai aprender a desenhar, então ela primeiro cria um vínculo, afetivo, homoso, perspectividade, para depois desenvolver a condição, né, porque já começa desde o nosso, desde o processo, né, de crescimento. Então, é necessário a felicidade, principalmente para vocês, né, para os não trabalhados, crianças, idosos, idosos com Alzheimer, né, que é o nosso ponto principal, Alzheimer e Parkinson, né, que são doenças degenerativas. Como é que você vai fazer com que aquele idoso, ele aceite o que você está para contrair, se ele não cria um vínculo de acesso com você, né, então tem que ter, tem que ter assertividade também. E o desenvolvimento neurológico, que é tudo que vai mexer com a nossa mente, né, com o nosso princípio. Então, leitura, quando a gente propõe a leitura, quando a gente propõe jogos, né, jogo de baralho, dominó, né, eles gostam muito, pinturas, também, certo? Então, para o lidador, é necessário compreender, né, a importância da fisicomotricidade, sendo ela fundamental, e entender que o indivíduo, ele precisa se locomover e realizar o máximo de movimentos possíveis, mesmo que de forma restrita, dentro das suas possibilidades e limitações. ou seja, um atombado, né, enquanto o paciente totalmente respeito à lei, ele pode sim ter o desenvolvimento dessa fisicomotricidade, como ela falou, na hora do bando, fazer aquele movimento e respeitando o limiar de dor do paciente, né, fazendo até mesmo o movimento, o deculto, né, fazendo, é... Mas também a gente pode utilizar os, é... aproveitar os utensílios, como, por exemplo, aquelas almoçadas, né, fazer também com bolas, ter alguma atividade com bolas, nem que seja o mínimo, mas fazer, né, porque se a paciente, ela tem uma certa restrição na parte pélvica, isso não proíbe que ela não deixe os bravos, as mãos, né, os pés, então, tem que incentivar o paciente a desenvolver a sua fisicomotricidade. Então, há inúmeras classificações de diversos termos utilizados para falar sobre a função do estomotor, mas na prática os conceitos são os mesmos. Ou seja, então, temos aqui, trouxe para vocês, os elementos de psicomotor, os elementos de psicomotor, ou seja, temos esquema corporal, imagem corporal, o planos, né, coordenação global ou motricidade ampla, motricidade fina, organização, espaço temporal, ritmo, lateralidade e equilíbrio. Então, daqui desses novos pontos, novos elementos que eu vou mostrar para vocês, o que que vocês mais costumam utilizar em casa? Vamos falar de cada um, cada um de vocês, mas eu estou a Elisandra. Elisandra, vai, porque tu mais utiliza aqui, no seu dia a dia. Temos esquema corporal, imagem corporal, tônus, coordenação global, que é a motricidade de fundo. Coordenação global. Global? Deu um exemplo? Ah, é, eu caminho muito, eu posso ativar em física, eu tenho que ter coração para tudo isso. Sim. Mas você costuma, na sua caminhada, desenvolver o equilíbrio, também? O equilíbrio, sim, justamente, eu vou fazer pegar peso entre o equilíbrio, para poder, o equilíbrio, principalmente, até o equilíbrio. Na sua caminhada, você também tem um vítimo? Tem, eu tenho vítimo. Na sua caminhada, você também tem um tônus? Você vai se alugar? Na sua caminhada, você também tem a motricidade fina? A motricidade, com as caracas, a gente vai desenvolvendo o movimento brasileiro, é justamente, envolvendo o pé, assim, é uma noticidade fina, certo? O que mais? Tem a organização do espaço temporal, que eu sou caminhada? Tem um pé? Não, 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 fora, fora, fora o tempo, quando você passa entre um carro e outro, vamos supor, você tem a organização do espaço. Se um carro e outro tiver aula estacionada, você quer passar? Não. Você não desenvolve isso? Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. Ele fala estacionado. Sim, a gente mostra que a gente vai. É isso que eu queria saber. Lateral em grave, você desenvolve na sua caminhada? foi explicado. Diariamente, quando você vai fazer esse movimento aqui. Feita a força. Estou dando exemplo, gente, para vocês verem que todos os elementos, eles estão interligados. Ou seja, às vezes, vocês podem pensar que você desenvolve apenas o equilíbrio, mas vocês estão desenvolvendo todos. Entendeu? E o equilíbrio, né? E o equilíbrio, é o que está ao longo, porque o momento que a gente está em pé, a gente já está sendo equilíbrio. O equilíbrio já tem muita restrição. O equilíbrio é o equilíbrio, é o equilíbrio. Aí, o principal causa do equilíbrio é o equilíbrio, que a gente não sabe. A equilíbrio é o equilíbrio, que a gente já não detesta o equilíbrio. Justamente. Tanto o equilíbrio como também o equilíbrio. Então, eu vou citar cada um para vocês entenderem melhor na filosofia, tá bom? Então, o esquema corporal, gente, ele é como indivíduo, ele tem consciência do seu próprio corpo no meio de comunicação com si, com o mesmo com os outros e com o meio de indivíduo. Ou seja, o corpo, nosso corpo, responde tanto ao próximo, quanto até mesmo que está o nosso redor. por exemplo, eu passo por exame, né? Mas, olha o exame, é tudo bom? E aí? Aquela caminhada junto, você está dizendo, vai caminhar no sininho, rapaz, é como assim. Então, eu estou desenvolvendo o esquema corporal, porque eu estou me comunicando, o meu corpo, a minha atitude. Exame, eu estou com o velho, criado. E aí? Estou me comunicando com a aula, eu estou reagindo, mas o meu corpo é com uma pessoa e a outra pessoa. Isso. Certo? Imagem corporal. Então, é como nós vemos, né? Nós vemos e percebemos o nosso próprio corpo. Ou seja, um exemplo, quando a criança, ela está em fase de desenvolvimento, mais ou menos, seja ela que mesmo, ela se vê no reflexo do espelho. Então, ela está vendo sua imagem corporal. Certo? Então, começa o reconhecimento e entender que a sua imagem já foi vida. Na sombra, né? A nossa sombra, a criança vê lá, a nossa sombra, quando a gente está caminhando, a gente está vendo. Às vezes, pronto, eu vim agora, desci do ônibus, vim, eu já vim assim, agitando os piatinhos do cabelo, né? Porque geralmente está vendo o novo, ele já vai começando a nascer, eu já vou, puxando, eu estou vendo a minha imagem corporal, né? Para ver a minha sombra. Tá? Quando a gente passa no carro, né? As meninas, principalmente, para saber, olha, não estou tão assanhada. Então, é imagem corporal. Então, temos aí os tônus, né? O tônus, ele está relacionado com a tensão fisiológica do músculo. A gente sabe que o nosso músculo, ele contrai, ele dilata, né? No momento que ele contrai, como é que o nosso músculo, ele reage à contração? Alguém sabe a gente não está mais difícil. Não está tudo. Não é? Não acredito. Quando você está desbordando, cuidado físico? Sim. Sim, contração. E no momento que ele dilata? Relaxa. Relaxa mesmo. Já contrário, não? E aí? Dilatação. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí vocês vão me dizer se ainda continuam com a mesma ideia ou não. Quando a gente faz uma musculação. Não sei se dá para o pessoal educado ou me ver direitinho. Quando vocês vão lá para a academia ou vão para a academia dos idosos, né? Que é aquela da praça pública. eu particularmente vou para a academia dos idosos, né? O nosso músculo, quando nós estamos estimulando a atividade física, ele faz o seguinte. Isso. Na hora da atividade física, ele vai dilatar. Certo? E na hora do relaxamento, tem que se contrário. Tem que se contrário. Tem que se contrário. É contrário. É contrário. Certo? O pessoal do caso entenderam? Sim. Beleza. Então, ele tem a necessidade de... Ele está relacionado à tensão fisiológica com o músculo. É ele que garante o equilíbrio, coordenação, postura do corpo para o movimento. Ou seja, aquele estático dinâmico, né? Tem estático dinâmico, movimento. E o estático para o movimento. Então, para o desenvolvimento de estômago, a gente tem aí uma base, um exemplo, na patologia, a síndrome de Down. Que causa a hipotonia, alguém sabe como dizer que é hipotonia. E... Vamos ligar o mesmo, né? E por a... A diminuição do tono, né? Tonismo. Diminuição do tono. Se fosse hipertonia, era o aumento. Causando aumento de flexibilidade, ou seja, síndrome de Down geralmente fica mais flexível quando o corpo já deve dar hipotonia. Mas também tem a diminuição do equilíbrio, postura e coordenação motora. Se vocês já tentaram, vou falar apenas uma curiosidade. Uma criança, um paciente, né? De síndrome de Down. Vocês já pediram para ele sentar uma cadeira? Já pediram para ele levantar para ver o que acontece? O paciente de síndrome de Down, como exemplo de Tonos, ele sabe sentar sozinho. E pô, mas para levantar, ele já não consegue. Para levantar, ele já precisa de uma ajuda. Precisa olhar, geralmente, quando o adulto, né? Que desenvolve esse Tonos, ele precisa, geralmente, parar com o outro físico para conseguir ter o equilíbrio. porque ele não desenvolveu nem equilíbrio, nem postura, nem coordenação motora. Ele já tem essa dificuldade de evolução. Então, como um exemplo, simples movimento de sentar e levantar. A gente consegue, fazer o movimento. Sentei, né? Levantei. Com a ajuda e sem ajuda. Conseguimos fazer o equilíbrio tanto, né? Equilíbrio. Eu sentei apenas com a perna. Levantei apenas com a perna. A costura da gente sentei, né? Eleta, levantei. Eleta. A coordenação motora. Né? A gente não precisa olhar para sentar. Antes que esteja, né? Seu sobrinho lá, que é superférico, vai puxa a cadeira, você precisa estar orando. Mas se não, coordenação motora para sentar, sem olhar para onde você está sentando. Beleza? Já uma criança com filha, já um paciente, ele senta, ajuda às vezes, segurando. E para levantar, ou alguém precisa pegar na mão dele, né? Quando criança, ou se não, ele precisa ter um ponto fixo para conseguir levantar. E é com muita dificuldade. Isso por causa da perda. A causa da perda e a perda. Tá vendo? Beleza? Tá aí? E aí, gente? Tá. Pronto. Então, quando a gente fala de coordenação global, ou de cidade ampla, a gente fala que consiste ação simultânea de diferentes e próximos que eu acho. Como, por exemplo, aqueles que fazem o movimento involuntário e também tem de ando e conflito. São órfãos e complexos, por exemplo, andar. e a motricidade e a motricidade e o polo. E a motricidade 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 usando pequenos grupos musculares e a motricidade ou seja, um exemplo de desenhos que é isso. Ou seja, também, só que eu acho. e a motricidade e a motricidade vamos lá, gente. Um exemplo de motricidade e a motricidade é simplesmente esse movimento aqui, o movimento das mãos. É muito difícil alguém conseguir pegar algo apenas fazendo uma pinça, né, entre o colegar e o indicador. Imagine os demais deles. Vocês já tentaram pegar alguma coisa com os demais deles sem ser o colegar e o indicador? Ah, eles vão tentar. Não é escutar aqui. Já já vou contar vocês para tentar, tá? Seu colegar. Isso, é o colegar. Seu colegar. Seu colegar. Sim, seu colegar. Seu colegar. Ou seja o indicador, gente. Sim. Desculpa. Não é escutar. Não é escutar. Não é escutar. Pode ser assim. Tá, já. Eu sei se eu pegar. Ah, não escutar. Então, o exemplo de motricidade fina é justamente esse movimento, né, a destreza com as mãos. Outra organização de espaço temporal. É tudo aquilo que está relacionado com o lugar que eu falo no mundo, o tempo, o perfeito, onde se movimenta. Ele está ligado tanto à memória e é justamente à capacidade de rir do tempo situar-se. Ou seja, alguns exemplos aqui. Tem noção de perto, longe, de cima, embaixo, dentro, fora, os lados. Então, quando eu estou aqui, eu estou vendo vários objetos, aí... Eu estou vendo uma caixa de dentes físicos, ou seja, de creme dental. Uma caixa de creme dental. A senhora pode pegar para mim. Então, no momento em que eu estou vendo todos os cremes dentais, ela não especificou. Quando eu pego um e eu dou a elas, eu digo a noção tanto de espaço quanto de tempo também. Porque a gente precisa saber o tempo que a gente leva, o tempo que o meu olho levou para identificar aquele produto. Então, espaço temporal. Beleza? Ter capacidade de andar, poder acelerar, frear. Quando a gente faz a nossa caminhada, a gente tem essa organização de espaços. Já a percepção ou organização de temporal, ela está ligada à memória e espaço principalmente a tempo. Ou seja, consciência de antes, durante e depois. Antes da aula, o que vocês estavam fazendo, né? Vocês têm a consciência de antes da aula. Durante a aula, o que vocês estão pensando? Estão pensando em ir para casa, que a aula está chata, que a professora falou demais e assim vai. E depois, o que vocês vão fazer depois daqui? Vão fazer um ano antes, vão tomar café, né? Vão namorar, vão passear, vão estudar depois ou não, né? Então, consciência, já é uma percepção temporal. Reconhecimento de hora no minuto. Saber o dia da semana e do mês. Ou seja, tem que ter consciência. Tem gente que, devido a doenças oportunistas, né? Tem sintomas aí de ansiedade. Então, em muitos casos, acaba não tendo a organização temporal. Não sabendo nem o dia da semana e do mês. A gente daqui vai ser uma... E é outra. 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 Hoje é outra. Hoje é outra. Hoje é o quê? Segunda ou três. Então, é justamente isso. Doenças oportunistas também podem ter essa interrupção, né? Da organização temporal. Conseguir reconhecer as estações. Confesso que hoje eu não consigo reconhecer. Só quando passa na TV. Ah, está chegando no verão, né? Pronto. Só quem se desce, eu estava vendo, só que a gente estava no verão. Não, né? Mas simplesmente a gente já está voltando, né? Segundo as informações aí. Tem noção de passar muito tempo e, consequente, o envelhecimento. Eu só tenho noção do meu envelhecimento porque vai chegar na idade, né? A gente conta os anos e a gente vai chegando a noção, consequente, do envelhecimento. Porque assim, meu rosto, graças a Deus, ainda é menina, né? Temos aí os demais elementos dos esclomodores. Sendo deles, ritmo, né? Um exemplo do ritmo é o acórdoba. Não, vocês não precisam nem suar. Às vezes, só no ritmo que eu vou fazer a brincadeira aqui com vocês. Vocês vão entender. Então, o ritmo depende da organização espacial do indivíduo e consiste na repetição do centro de um alto motor. lateralidade. Estava falando, né? O passinho do carangueiro. Ou, às vezes, até mesmo. Mais de lado para o espaço. É lateralidade. É a capacidade do indivíduo se movimentar utilizando os dois lados do corpo. Como vocês viram. Movimentei o esquerdo. Eu voltei. Movimentei o direito. Beleza? Alternando o direito e esquerdo. E equilíbrio é a propriedade que se mantém em cima de uma base de sustentação do nosso próprio corpo. Sendo parada no movimento. Usando um conjunto de músculos. Podemos ser dinâmico e estado. Certo? Tudo bem até aí? Então, alguns exemplos sobre exercícios psicomotores. Algumas atividades para desenvolver a coordenação motorocina. Para cortar figuras utilizando apenas as mãos. Sem utilizar a tesoura. A gente quer soltar. Anotar o coração e o fulano. Vai lá. Tirar aquela pequena cinta. Pegar folha toda. Quer cortar um pedaço de papel colorido e fazer colar. Eu fazia muito. Tanto criança, só misericórdia. Ficava toda colorida. Ficava toda colorida, né? Aquele papel que é com a professora fazia. Não dá a gente fazer bolinha para colar. Fazer o desenho. Né? Pois é. Então, isso aí desenvolve a atenção no coração. Certo? Jogar a água do recepiente para o outro. Ou seja, a gente pega aquele café. Aí eu chego para... Para a Dayana. A gente diz. Ah, só um pouquinho de café. É. Vou pegar um copo ali. Vou e passo o café para o outro copo. Então, estou desenvolvendo a coordenação motorocina. Né? Jogo de pescaria. Você já jogado? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem com a boca pegando a maçã. Só se afoga, né? Nem para pegar a sua boca. E só se afoga. Você já tentava, né? Pegar a mão com a boca? Não. Pois é. Já tentei me afogando o carro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem uma vez que minha mãe jogou, foi um... Sozinho dentro da água. Porque ela já tentava pegar a maçã. Queria ver se o estímulo mora maior. Já foi sozinho. Quem disse? Eu comecei a gente dar uma oportuna. Eu não esperei. Hoje, outra atividade. É passar a calça de feijão no recipiente para o outro. Um dia dezembro. Ou seja... É nem tacar todo o feijão. Sem querer cair na pedrinha. Depois a gente vai pegar. Geralmente pega assim. Ou se não batulhei, né? Que é o mais fácil. Mas geralmente... Né? Então, é uma atividade que descobre a coordenação psicomotor. O psicomotor assim. Então, abrir e fechar os índices. A gente não abre e fecha os índices com muitos deles todos. É sempre um... Tá? Abrir e fechar os índices. Abrir e fechar a calça de rosca. Então... Tem muito, muito grande aqui. O que a gente faz? Ó... Os três, né? Geralmente é os três. Abrir e fechar. A gente tá desenvolvendo a coordenação de dois. Né? Abrir e fechar a cadeada. Mesmo jeito. Igual achar o segurão cadeado aí. Abrir. Abotuar e desabotuar a roupa. A parte do meu esposo, gente. Não tem paciência. É um descido grosso. Aí, às vezes, a gente fala... Não! Tira! Né? Então, é também uma atividade que desenvolve, né? A coordenação doutora. Né? Certo? Aí, tem isso também. Algumas atividades que desenvolvem, né? Os tônus. Tônus muscular. Ou seja, ficar parado se equilibrando em um dos pés. Tentar se equilibrar de olho aberto e fechado. Ou seja, a maior dificuldade de todo mundo. Olho fechado e olho aberto. Eu já desenvolvei, né? Ó. Por quê? Fechado. Eu tô no ponto fixo. Aperto. Amizadezinha. Só na circulação. Anda pro cérebro. E ela dá um desequilibrado. Mas, rapidamente, a gente tá bom. Quem tem a coordenação do tônus mais desenvolvido? Crianças. Elas, naturalmente. Eu, quando eu ia para a natação, 7 anos, o professor não tava ficando assim. Eu era na parede. Não tava com esse patinho. Né? Então, criança, ela tá aprendendo a vida. Idoso. Já não tem mais, vai ser equilibrado. Mas, em vez, a gente tem. Imagina que olho aberto fechado. Né? O lado do pessoal. Com os dois pés. Amarelinha. Né? Vocês já brincavam muito de amarelinha, né gente? Não. 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 atrás, né? Então, é um movimento que a gente sofre uma atividade mental, tanto em bronze, quanto em equilíbrio também, né? Em cima de linhas retas, quem nunca, quem nunca, aqui da primeira pele, paraleletrípedo, né? Aquelas, sou verificada espilando, pensando que está na parede, né? Também. Linhas curvas, que eu tenho de linhas curvas aqui. Pode ser o canal da pípeda também, aquele de toquinho, né? Agora, você vai fazer uma expressão. Não, não, não. Justamente. Vai acompanhar os filhos. Vai dar. Fazer um movimento pendular com o corpo, balançando pendular de para onde? Então, geralmente, a gente... Justamente, como essa menina tá, né? Eu já ouvi muito isso aí. Regiões. Regiões que está figurando aí, me causa para baixo. Me causa para baixo. Então, também, certo? Apoiando o linho dos pés, movimentar as braças para frente e para trás. Ou seja, olha, vocês imaginam. Esse movimento aqui, ó. meu primo dizia que ela tem para aviãozinho, não, de surfista, né? Que era justamente o movimento do surf, né? Movimentando um pouco de um lado e para o outro, certo? Caindo os pés movimentados para frente e para trás. Geralmente, cada um curso da onda, né? Era, ele joga, né? Então, ele joga, ele joga, e vai para trás. Então, são atividades que desenvolvem o pão. E também, dependendo da faixa etária, e das mutações do paciente, pode causar outras atividades. Põe, subida, céscara, pula, pula da linha, pula a pôr, então tem sempre que respeitar, isso aí, se a gente for tomar um pouquinho, Tem sempre que respeitar o lugar do idoso do paciente, né? Se lembrar que não é mais nenhum menino quando a gente perde o idoso, o que mais? Que não é mais, que não é nenhum adulto para entender da forma que a gente entende. A história de vocês é hidratada, né? A história de vocês é hidratada, né? Então, eu te trouxe também, tá? Mas o material de vocês traz também algumas sugestões para se desenvolver o rito. Bater palma, acompanha na música. Não sei se você já preparava, até mesmo naquela dança das cadeiras. Às vezes, em alguns momentos que a gente estava batendo palma e adivinhando. Aí, a gente estava desenvolvendo o rito. E aí, a gente tinha que acompanhar a música e lembrar que a gente tinha que sentar na cadeira para perder o rito. Então, desenvolve o rito. Ficar a bola no chão. A brincadeira é de ficar jogando basquete. Né? Um ao outro. Exercício de dança, né? Exercício de dança é o primeiro que eu falei do Zoom a fundo da origem. Então, ela vai desenvolver mais o equilíbrio, vai desenvolver o rito, vai desenvolver todos os elementos dos promotores, né? Como foi mostrado. para ver se vocês estão acordadas. Eu vou chamar uma turma para ver se vocês desencontram bem ou se elas entendem que funciona. que é a gente, tá? Começa com o você lá para ver se ela vai no ar. Tá? Só a mão. Pode usar o o seu doce na minha cadeira, não tem que ver. A sala foi toda orientalizada mais boa na sala não tem que ver. Então, se você vai fazer o que vocês vão fazer, certo? Vamos supor que a Dayana é a curadora e você vai vacinar. A Dayana vai fazer uma pequena atividade, dizendo que quando ela fizer uma coisa, você vai fazer outra. Ela vai desfilar. Então, o movimento que vocês vão fazer é isso. Quando você bater calma, ela vai desfilar. E quando você fechar a perna, ela vai desfilar. Certo? Vai, só. Ó. Aí, ela vai fechar a perna. E você, já se enrola. É, você vai desfilar, ela vai. Ela fechar a perna, você vai desfilar. Não. Não. Vamos lá. Não. Deixa a perna. Então, isso aí. Vamos lá. Obrigada. Cara, você vem o carinho. Olha o tom, gente, eu estou aprendendo o nome de você, tá? A gente quer um pouco para a parada que a gente não. agora você vai, você vai se acordando a dar uma pacífica, tá? Quando você bate duas vezes, ela vai rir. Quando ela bate duas vezes, não bate a perna. Isso, é. Quando você faz dois puninhos, ela vai bater a perna. Ela vai bater palma, duas, três, vai fazer até tudo. Isso. Aí você vai dar dois puninhos e ela vai bater a perna. Tá? 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 Pode começar. Tá? Foi três. Já peguei o outro. De novo. De novo. Aí. vem cá. Eu? É. É. Venha. Adriana. Adriana, você vai ser apeladora. Ela tá assim, certo? Agora você vai abrir um braço, vai abrir um braço e ela faz uma perna. A perna ou poxa é. Tá? Então, agora ela vai levar um braço, você vai usar para o outro peço. Beleza? Vamos lá. vermelha. É. Deixa a pé. Aqui, eu vou entrar. Seja. É pra cima. Aí. Ah, eu só pensava que você tá fazendo um principal. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Quando você elevar uma perna, ela vai levantar um braço. E quando você elevar o braço para estender, você vai levantar outro braço. Um braço, um pouco. Beleza? Entendeu? Entendeu? Um, dois, vai. É, puxou a parte da minha. De novo. Pessoal de casa, vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? Vocês vão fazer do mesmo jeito em casa. Vocês vão elaborar algumas atividades em casa. E eu quero ver, eu quero que vocês gravam, fazendo e mandam lá no curso, tá? Quando vocês baterem palmas, você vai pegar o filho, o vizinho, o primo, o marido, o sobrinho, enfim. Vai pegar o menino e vai fazer esse movimento. Movimento que vão envolver todos os movimentos que eu trouxe para vocês agora. Tá, gente? Quando vocês baterem duas palmas, vocês vão dar dois pulinhos. E também referente ao corpo. Isso envolvendo, tá? Quando um bater palma, o outro vai pular. E quando um abrir a perna, o outro vai bater palma. Certo? Beleza? Em casa? Professora, eu tô sozinha em casa. Aí como é que eu faço? Quando chegar... Aí manda lá no grupo o vídeo. Só pra mim ver se vocês estão fazendo mesmo. Aí eu faço e depois eu mando lá no grupo, né? Isso. Não precisa de muito tempo. Não precisa de 10 minutos, não. Um, dois minutos e já vai. Tá certo. Tá bom. Então, na continuidade, a gente vai entrar no capítulo 2. Dicariciando a atividade física e de exercício. As páginas são de 16 a 18, beleza? Eu quero um vídeo com vocês dois. Tem que mandar pro grupo agora, de exercício. E aí, desliga o microfone só pra gente prosseguir com a aula, tá? Então, quando a gente fala isso, olha aí. Lindosa, até o cachorrinho fazendo exercício, né? Todo mundo se exercicando, todo mundo se mantendo saudável. Quando a gente fala de atividade física e exercício, qual a importância para o ser humano? Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. Chegou na hora de voltar. Já? Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. Dois tempos. O quê que vocês acham? Qual a importância para o seu ser humano? Vou perguntar de novo a professora Professora, como é esse exercício Que é para a gente fazer, hein? De novo Vamos lá Só desenvolver Certo? Um exercício só para vocês saberem Se estão bem sintonizados Que seria Quando um bater duas palmas O outro vai dar dois pulinhos E quando um abrir a perna O outro vai bater duas palmas Beleza? Beleza Obrigada Então, desenvolvendo aí A importância Dessas duas atividades Desses dois Quanto ativistas Quanto exercícios Para a nossa Para a nossa Para o nosso momento De pandemia Qual a importância Desse papel Qual a importância De se manter a vida Até para nós saber Que é bom Qual a importância Qual a importância Qual a importância Que é um prazer Qual a importância Que é um prazer E a gente tá Quando a gente vai começar Quando a gente vai começar Que é assim Porque nessa vida Ainda tem uma pressão A gente vai ter uma Dessa empatória Isso. E também o sedentarismo, né, gente? A gente está muito quente em casa, lá se cuidando, se preservando, se preservando tanto a nossa sala de tomada próximo, né? É o momento em que a gente está a casa e a gente está cuidando do nosso próximo. Então, a importância hoje é devido a essas doenças, né? O sedentarismo, a obesidade, que hoje é um dos maiores índices no mundo, certo? Então, o que é a atividade física? É como a gente falou. É qualquer ação que se derruba, um sedentarismo, né? Se a gente está menos comodismo, ou seja, que faz o povo se movimentar. É considerado como pequenas ações do cotidiano, pois as ações, elas vão promover gasto de energia e retirar o corpo do nível de recurso. Ele é considerado também a doença do sério, né? A gente sabe que hoje, na nossa atualidade, ele está bem acentuado e traz muito sérios prejuízos à saúde, com a perda de habilidades necessárias para a atividade miliária. Obrigada. Perda da flexibilidade articular, comprometendo também o bom funcionamento do corpo, como está aí, né? É a obesidade, né? Justamente como está na imagem, né? Os nossos órgãos aí, né? Todos unidos, justamente porque a atividade no exercício físico, ele está ativo, né? Ele é necessário não somente para o nosso cérebro, como a Luizana falou, mas também para os nossos pulmões, coração, para os nossos órgãos do sistema digestivo. Beleza? Então, é papel no cuidador incentivar as atividades físicas, pois vão auxiliar, né? Uma sensação do corpo saudável, independente da idade da pessoa cuidada. Ou seja, se criança, adulto ou idoso, né? Aí o corpo da mãe deve sempre incentivar ao movimento do corpo do nosso paciente. Beleza? Algumas atividades de gastos calorias, para que vocês possam entender, né? Quão é importante a atividade física. Uma jardinagem, que tem a duração de 45 minutos, ela tem a queima de 320 calorias. Ou seja, nós temos isso aí, e na ideia de um mês, quantas calorias, quanta defesa que aquele paciente ele não possa perder. Ele não possa se manter ativo, justamente, que é a melhoria dos órgãos que a gente tem, né? Caminhada de 30 minutos apenas, que é o mínimo que a gente tem que fazer diariamente, ou no mínimo, né? Três vezes na semana. Queima aí 140 calorias. Ou seja, se a gente faz uma caminhada de 30 minutos por dia, né? Independente se não é um lugar, ou noite, né? A gente tem a queima por um mês, né? Vai ter uma queima e uma perda de peso muito grande. Em um mês, a gente já tem a flexibilidade, e o que está do corpo. Beleza? Vai ver o chão. Isso é um exemplo, tá, gente? Vai ver o chão. A gente está lá, vai na calçada, olhando as vistas, às vezes, achar o corpo que ele está lá mesmo. Vai na calçada, calçada, fechando atenção um pouco. Não pode nem, não vai ter nem 110 calorias. Não é sempre que faz a atividade dela bem feita, a gente perde, certo? A queima de calorias nessa atividade seria 110 calorias. É uma limpeza na calçada aí, para as manhã de calçada. geralmente, aquela limpeza que ela estava em uma hora, que a gente faz isso em semana, que era muito tempo, que a gente tem mais para cuidar da calçada. Tem uma coisa aí de 230 calorias, né? Aquele abaixa, levanta, que está limpando o chão. Tem os novos da vida para facilitar a vida da gente, meio a dor do mesmo, com o pão de chão, né? Ela está lavando a roupa, está lá esfregando, passando lá, né? Então, tem uma queima de 230 calorias. Já exercícios físicos, já o exercício físico, ele é justamente um tipo de atividade, planejado para a gente com objetivos específicos, ou seja, com movimentos programados e repetitivos. Sempre que o objetivo principal dele, o condicionamento físico, se manter ativo, né? É recomendado que pessoas de 18 a 65 anos façam pelo menos 30 minutos de exercício. Só que você dizer, em uma hora, a gente pode fazer 30 minutos de atividade física por dia, e, juntamente com, as 30 minutos de exercício físico, fazer um agachamento para melhorar o tom da musculatura, né? Do doce, do bumbum, da coxa, da pontugrilha, né? Que o agachamento ele envolve toda a parte, tanto o caro, que o corpo dos negros e inferiores. Um, um, simplesmente um alvo agrânico, né? Empurro na parede, a gente está fazendo tipo flexão, soltando o corpo, empurrando, a gente está movimentando os membros superiores e também peito e costa, certo? Então, atividades, exercícios físicos, eles não precisam ser aqueles com peso, com pino, lá, academia, não. O seu alvo, o seu alvo, funcional, né? Hidroginástica, não é? Pilates, yoga, certo? Então, são atividades que requer apenas o peso do corpo, beleza? Então, os benefícios dos exercícios físicos, a prática dessas atividades e exercícios físicos é muito importante para a manutenção da qualidade de vida, né? Especialmente na prática que necessitam de cuidados especiais, ou seja, nossos idosos, nossas crianças, né? E alguns desses benefícios são justamente redução da gordura corporal, ou seja, o peso, né? Os aditados me melhoram. Melhoria do sistema cardiovasculares e a condição pulmonar, ou seja, melhora não só a peso do nosso coração, as nossas veias e artérias, mas melhora também a nossa respiração, né? A nossa respiração. auxílio na prevenção e hipertensão de vários tipos de câncer também, né? A gente sabe que o câncer vira uma doença que acorreta a nossa circulação também, né? Os nossos braços, as nossas células, então, uma célula saudável, a gente tem também a melhora do câncer, e também do AVLVC, que antigamente era AVC, que era justamente o acidente vascular cerebral e hoje é o acidente vascular insetal, beleza? Melhoria da força muscular, né? A gente tem aí o retornamento dos nossos músculos, diminuição do estresse e a melhoria do corpo, liberando muito justamente a endorfina, né? que é justamente o estímulo desse bom humor, né? E a lopamina, que é aquela sensação de bem-estar. Prevenção da depressão, redução de ansiedade, uma pessoa que tem atividade física, diária e exercícios físicos, ela vai estar melhorando até mesmo a ansiedade, né? Porque ansiedade é justamente uma doença ou a portuísta que vai requerer, né? A vários prejuízos da nossa vida tipo, a da farmia, que acelera o aumento dos batimentos cardíacos, a hiperfinéria, justamente, o aumento da nossa respiração, né? A nossa respiração alfagando e assim faz. Melhoria da qualidade do sono também. Então, quando a gente faz atividade física e exercício físico, a gente vai trabalhar no nosso sono, porque a gente vai estar cansado, relaxa, e vai dormir bem. tudo bem essa aí, gente? Então, tá na direitinha? Beleza. Então, tem que sair também algumas orientações. Mas, se iniciar qualquer tipo de exercício, é fundamental consultar um especialista, por isso que todas as áreas, todas as instituições, academia, e de esportes também, elas têm, né, um acompanhamento, justamente, tem que ter uma permissão especialista. Seja ele, cardiologista, ortodista, não, jogodista, que assim vai. Beleza? Tem que estar, tem que ter esse avalgo especialista, que seria feita a avaliação, e possa deixar o exercício ao exercício, a pessoa, né, a vida, a pessoa. É necessário fazer um alongamento antes e depois, gente. Essa é a gente, o alongamento antes e depois, o alongamento que a gente faz antes é o aquecimento, né, não é específico o alongamento. É o aquecimento, alongamento mais concentrado, beleza? E o alongamento final é aquele que vai relaxar, vai trabalhar toda a diminuição da dilatação do nosso músculo. Beleza? Tá com caçada, desculpa. A pessoa não deve se tratar com pelo menos 500 ml de água antes, durante e depois. A menina ia ser mais ou menos o deprimido. Ou, no mínimo 500 ml, o máximo que eu posso aguentar. É importante usar roupas que deixem a transpiração ocorrer de forma natural. Gente, referente à transpiração, tem muita gente que fala, a transpiração, o eu transpirar durante o exercício, né, é normal, é saudável, porque eu estou lá saudável. Não, isso é jeito, tá? Isso é que é definido. A transpiração de forma natural, ela vai ocorrer quando não tem nem tipo de odor, né? Ela deixa apenas aquela sensação de molhar. Se tiver odor, alguma coisa aí, é questão de higiene, e questão aí de hormônios, né, a parte hormonal. verificar por isso que é necessário de antes de qualquer atividade e exercício físico, procurar um especialista. Vocês já perceberam que toda vez que vocês vão, para quem faz academia aí, se vocês vão entrar para o clínico ou para o cardiologista, eles solicitam o exame laboratorial, hemograma, de hormônio, etc. É justamente para a prevenção, né, para saber se está para o perecinho, não só para o nosso coração, mas aí com as nossas células, para eles tenham uma infecção, uma infirmação, algum hormônio de forma de ser igual, irregulável, creóide, isso também. Tudo bem. Então, vamos ver o que a gente viu aí. Então, vocês estão lá, vamos ver o que a gente é como fazer a quantidade física, como se for realzinho. Mas como a gente pensa a gente é diferente. Então, como, como a gente pode, como a gente se dá, o corte será menos que a gente está hoje, não vai dar menos que a gente está hoje. Aí, então, claro, a gente é, 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 é o maior da corte, assim. A gente é o maior do 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 maior Imagina, imagem corporal, esquema corporal, esquema corporal, já falou. Organização do espaço. O espaço temporal. Vamos, oi, 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 certo? Então, lembrem desse que eu falei, tá? O que a gente falou mais? A gente falou do papel do cuidador, referente à psicomotricidade, né? Isso é o que a gente está incentivando. Já referente à atividade física, a gente falou sobre a diferenciação, né? Entre uma e outra. Tem mais? Tem mais o que a gente falou? Para orientações, o que seria? Que é procurar um opcional médico, para orientar a colônia, se alugar o auxílio. E o que mais? Os benefícios que elas não saírem? Quais seriam? Se tem dois. Beleza, gente. Então, vamos fazer. Vamos fazer algumas atividades. Só para a gente fixar mais, assim, que isso que você vive, viu? Pessoal de casa, tudo certo? Entenderam até aí? Sim, professora. Tem alguém que tem alguma dúvida? Grita? Grita aí, pede ajuda, pede o help. Vou fazer algumas atividades aqui para demonstrar para vocês, está certo? Está certo. Está certo, professora, eu entendi. Então, vamos lá. Só para que a gente possa entender. Eu quero duas dúvidas. Vai embora, deixa essas águas, eu vou sair três horas com o seu pai. Aí. Mais três horas. Vou fazer um abraço, eu vou sair um abraço. Eu vou sair de casa. Por favor, eu vou sair de casa. Ela está tampando a porta. Pronto. Então, está. Eu quero dizer que vocês já se imaginem como cuidadoras. Eu quero dizer que vocês já incorporem aí a postura de cuidadora, vocês vão se apresentar para o paciente, ver as dificuldades que eles têm. Eu quero ver as dificuldades que eles têm para que vocês possam desenvolver tudo aquilo que a gente falou. A gente está vendo só a menina na frente. Só as costas da menina aí. E agora? Melhorou. Vamos ver na prateleira. Melhorou, agora está vendo só uma. Só uma na prateleira. Ai, essas meninas são as minhas. Eu vou sair. É isso aí. É isso aí. Vamos. Melhor, e aí, por exemplo, a dificuldade assim para caminhar? Não. A dificuldade de caminhar, a dificuldade de caminhar. Eu vou dar uma vez. Eu vou dar uma desfile. A gente está tratando. E aí você vai trabalhar com a dificuldade mesmo, que me desfile. Professora? Porra? Eu vou ter que dar uma saídinha, mas já já eu entro, viu? Tudo bem. Tá. Pronto, se a pessoa tem dificuldade de caminhar, você acha que não é certo? É. Vamos lá, faça aí. Vamos fazer. Demais. Vai movimentar a senha dela, demais. Fala primeiro para as pessoas amigas entenderem. Ela tem dificuldade de caminhar, né? Não sei, pronto. Aí você vai fazer o quê? Fica aí, professora. Vai entrar na lei e fica com a mulher. Não sei. Vai fazer exercício nas cenas cenas, certo? Então, você começa como? Você apresenta a tremela. Eu sou a tarefa, eu sou a doutora. E a doutora, ela quiser desenvolver, mas não existe envolver. Você existe também um pouquinho. Tá. Tá. Um pouquinho. Demais. Passa agora você desfile. Você quer fazer? Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Se eu quisesse gritar, eu gritava. Se eu quisesse gritar, eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria. Eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria. Eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria. Aqui, ó, vamos sair de casa, a porta, a esquerda. Vamos migrando. Bom, está chegando a bom caminho. Tá? Eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria. Então, a gente vai parar. Eu vou colocar a senhora, uma do mundo. Uma parte vai dar o direito de dor, então você pode fazer uma pergalada. Não, aqui tem uma máquina que eu vou auxiliar de ajudar sem ter essa. A gente vai ficar aqui. Vamos pegar a senhora, uma da sua filha, tá? Agora, vamos ficando devagarzinho. Agora, eu vou achar as suas pernas, a alma. Vai, né? A festa. A festa. Pessoal, para que vocês possam entender o que vocês viram aí, pessoal que estava aí, o que vocês viram? Que elas poderiam ter feito isso aí, e que elas poderiam melhorar. Eu acho que... Vai falar. Depois, ela não vai ter boa hora. No caso da... Sim. Mas também, a gente tem que ter cuidado, né? Mas, em casa, eu acho. Assim, pelo que eu já vi, já... Eu tenho uma pessoa de casa com necessidade. E, assim, a gente passa em casa, todos em casa, a gente tem três, eles cabelos, assim, menos dependentes da gente. Quando a gente tem uma pedra, é assim, não é? Exato, assim. Hoje, na noite, ele, né? E aí, ele vai com o banheiro só, entendeu? Ele está acertado, eu vou com o banheiro. E aí, eu acho que, para o banheiro, eu vou... Se eu for lá, eu vou... Para o banheiro, você pode passar para o banheiro, se eu não... Não, não. É, eu não. Toca o banheiro, de casa, né? Logo, é um bom vídeo inteiro. Sim. É mais. É, eu sou até só um barco, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa. É. É, e no início, eu vou... Naquela parte, quando eu vou ter que ter, eu vou ter, eu vou... É... Aquele, que acaba, acaba... Que sonia, eu estou... Eu vou ter, eu vou ter... É, eu vou ter... Isso aí a gente tem que passar a gente, todos nos sentidos, até um ano. Você ainda, quando você vai aprender o cliente, você tem que ir de uma forma que o cliente vai responsável, que às vezes... É pra eles se visitar o hospital? Pra eles se visitar o hospital. Pra eles se visitar o hospital. Na saudade, entendeu? Eu cheguei a fazer a entrevista na sala da comunidade, ela quer dizer se eu vou ficar ou não. Quando eu cheguei, eu cheguei pra ela e eu comecei com ela, eu já dissei. E aí, tudo mais, ela não vai jogar o hospital. E quando eu fui, ela disse essa, eu quero. Essa, eu quero dizer. A senhora que eu fui, ela foi com a minha cara, mas o quê? Eu fui até pra chegar lá, de pequeno. Porque ela não ia por casa. Mas quando eu chegar pra lá, e achava que ele era uma velha, ele chamava de velha, né? E eu fui com Cristo, no final do que já era. Eu fui com a minha cara, né? Eu não, eu fui com a minha cara, fui tentando descobrir isso. A efetividade com ele. Quem fala das histórias com ele? Eu ia ficar com ele. 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 Então, a história dela, né? A história que eu tava já, né? É. Nós somos, como estudiadores, nós somos expressões de acompanhamento físico, pra poder virar o paciente. É. Poder que a curiadora, né? Ela não tava muito boa no impacto, né? Cabe a gente poder, pra onde a gente vai utilizar a busca de trabalho, pra gente ter mais verdades, tá ligando. É. Enquanto a gente verificar a dificuldade, né? Do paciente. A gente realmente ter segurança e certeza do que fazerem, né? A gente também ficou sempre tarde pras aulas, né? Eu parabenizo aos dois grupos. Os dois grupos também. Então, se fosse. E assim, é a autoconfiança de vocês. Quando eu falo que vocês são computadoras, tendo aulas com os pacientes, eu quero que vocês, desde já, desde o primeiro dia aqui nessa aula, vocês já desenvolvam postura. Como é que a gente vai desenvolver postura? Tendo autoconfiança em nós mesmos. Vocês viram lá em noções de enfermagem? Em questão de autoestima. Na ideia da autoestima, né? Que quer dizer autoconfiança. Ou seja, vocês passarem a confiança, como vocês estavam falando, passarem a confiança pro paciente de vocês. Na verdade, não vai ser o paciente que vai me avaliar, mas vai ser os familiares. Se você não passa confiança pro paciente de vocês, vocês não tem condição alguma de chegar até a tua oportunidade. Então, é questão de autoconfiança de vocês. Deve me enxergar, né? Vou chegar pra Alexander e ele falar, olha, boa tarde. Eu vou enxerar na fulana. A gente vai fazer uma atividade assim e assim. Vai dar aqui essa atividade, ó. Pra melhorar isso, pra melhorar aquilo. Né? Explicar, passar a sua segurança pro paciente. Desenvolver também com ele a costa, né? Que a gente fala dessa atividade, né? Tem paciente que não sabe que, às vezes, não aceita o diagnóstico. Por exemplo, é o diagnóstico que ela não aceita. É o diagnóstico que ela não aceita, é o diagnóstico. E a gente vive no meio do tempo, né? Quando eu cheguei, eu nunca tenho isso antes. Deve ter cuidado pra ajudar a ela. A gente precisa estar nhantando. Só lembrava a nada. Mas a gente quer isso, vitamina. Você quer que ela vá saber só quê? A gente tem que explicar quando você vai querer que você vá conhecer. Você tem que pegar isso? Não, isso é lindo, né? Você vai querer esse negócio aí, Orassolmo vir. Vocês também têm que passar a utilidade do paciente. O paciente idoso, ele se sente muito inútil. Então, acaba a baixa estima, a depressão, aquele sentimento de inutilidade. Só porque minha filha, ela não me deixa cozinhar. Não, sou a fulana. Sou a fulana, vamos lá. Vamos na cozinha que eu vou lhe ajudar. A senhora quer que a cozinha saia fazer alguma coisa e você tem o trabalho naqueles dificuldades de análise. Não de fazer o dela. Você vai estar inutilizando ela também. Então, você auxiliar ela. Ah, porque meu filho me deixou na bodega de seu Zé e eu estou acostumada a jogar baralho na bodega de seu Zé. Não, sou a fulana. Eu gosto de baralho. Vamos lá, vou jogar com cima a maquininha lá de seu Zé, lá na bontega. Não porque a mamãe, em caso de criança, a mamãe não me deixa brincar na piscina. Menino, vamos lá com a filha? A filha, vamos brincar no macarrão na piscina, a gente joga um macarrão lá, se pendura com o macarrão e vamos brincar. Então, é uma questão de super visionar. Em caso de criança, claro, você tem que estar sempre ali do lado, da mesma forma, deixar ele sozinho, mas super visionar. Que vai dar aquela sensação de liberdade, aquela sensação de ele mesmo ter, desenvolver a sua autoestima. Então, são atividades essenciais. Fazem duas meninas aí atrás, vem aqui pra frente. Você e você. Minésio, minha. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá, do que você está fazendo? mais um dia para sair do pé. Eu vou pegar a lenda, sabe? Ela vai pular, assim. Ela vai pular. É só dois segundos. Uma vez que a outra. Certo? O que vocês vão fazer? Vamos lá. Vamos desenvolver equilíbrio, certo? Uma vai descer a cuidadora, outra paciente, se escolha. Vejam aí as dificuldades que vocês vão ter enquanto desenvolver equilíbrio. Você vai fazer? Atividades físicas que desenvolvem equilíbrio. Fala em alto. É o problema, assim, a sua dificuldade. Atividade física. Equilíbrio. Não, não, não. Eu quero fazer mais de equilíbrio. Então, não, tá? É? Tem dificuldade de atar. Beleza. Então, vocês. Tem dificuldade. Quem é paciente e que é a cuidadora? Quem é paciente? Paciente. Cuidadora, certo? Qual é a dificuldade? Você é a cuidadora, eu vou fazer assim. Qual é a dificuldade que é a óbvia? Qual é a dificuldade? Por isso? Não? Sim. Pergunta aí, a gente tem dificuldade. Você tem alguma dificuldade, fazer um confinamento? Nós podemos, qualquer coisa que está fazendo, não. Não temos que ter que estar só por perto, só. Tá. Só por perto. Você não, a senhora não tem um técnico, não é? Então, vamos lá. Põe a minha mão. Um ato da mão, certo? Bora lá. É quanto a pé? É. Do lado direito. Descada aqui. Aqui. Bora. Cinco. Um. Ó. Aí. Para o outro. Outro lado. Então, vamos segurar o outro. Vamos segurar o outro. Sim. Para o outro. Vamos lá. Amara? Tá. Tá isso? Você tem? Não. Tem mais alguma idade que eu posso fazer? Pode fazer também. A caixa ali, para melhorar. Pode ir fazer. Pode ir para o outro lado. Muito bem. Tá ótimo esse exercício. Pode ter um pouquinho de agachamento, né? Bebe. Pode melhorar. Até o que tem. Pronto? Esse exercício o paciente vai sair correndo, Glória. A gente pode fazer uma caminhada. auxilio do Eva. Saiu de caminhada. Saiu de caminhada. Para fazer isso. Saiu de caminhada. Para fazer isso. A gente viu mais. Vai ter uma caminhada, Elinha. Renata. Sem caminhada, gente. Dê outras questões aí pra mim. Em linha reta. E mais? Seria outra. Lateral. Lateral. Lateral, lateral. Beleza, volta. Beleza. Tem mais alguma? Na verdade, né? Não, vamos... Deixa eu ir em linha reta. Não tem. Zig-zag. Qual? Zig-zag. Zig-zag? Sim. É assim. Não tem mais. Não tem mais. Geralmente, é... Vamos tirar, talvez, pelo outro lado, O que é assim, não é assim. O que é assim, não é assim. O que é assim, não é assim. Vamos tirar o passo hoje, livrando o curado, né? Não é isso. Vai ter que ir em conta. Beleza. Não, 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 não. Acabou? Acabou? Não, senhor. É assim. Caminhada em costas. Deu atividade por hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, quando a gente conversa com o paciente, a gente deve passar o quê? O que seria? A autoconfiança, não é isso? O que é que a gente poderia passar a confiança do paciente? O que é que a gente pode passar a confiança do paciente? O que é que a gente pode passar a confiança do paciente? O que é que a gente pode passar a confiança do paciente? O que é que a gente pode passar a confiança do paciente? O que é que a gente pode passar a confiança do paciente? O paciente pode passar a confiança do paciente? O paciente pode passar a confiança do paciente, o paciente pode passar a confiança do paciente. O paciente pode passar a confiança do paciente? O paciente pode passar a confiança do paciente? Não, porque ele não pode aguentar o pé. O que ele mais se pode fazer? Ele pode se alongar baixando, indo em busca do pé dele? Pode. Porque não há dificuldade no pé. Ele pode ir até o pé dele. Só o pé, ele não pode ir. Então, só a dificuldade de aguentar é o que é isso. Não há dificuldade de aguentar. Não há dificuldade de aguentar. Mas como é que ele poderia fazer esse pé? Se ele tem a dificuldade de aguentar, ele tem a dificuldade de aguentar. Mas isso não quer dizer que ele não possa aguentar. Pode ser sentado, pode ser deitado. Mas isso é um cabo de vassoura também, né? Também. É igual o cabo de vassourar, ao invés de estar segurando a mão. E abaixar, segurando. Né? Pegou? Aqui não tem. Abaço na aula, eu vou chamar isso pra vocês. Lateral, né? Que agora o cabo vai ser deformado. E pro outro, certo? Ela vai valer o cabo. Pra cima. Pra baixo. Certo? Então, assim faz. Na cadeira. Na própria cadeira. Ao invés de você perguntar. Já que nessa pandemia, a gente sabe que o contato tem que estar restrito. Né? Botou na cadeira. Assim, ó. Baixou. Levantou. Pronto, eu preparei. Baixou. Levantou. Certo? Eu tô passando essa tela. A melhoria é que eu sou de outro paciente. Isso. Exatamente. Pro outro grupo. O que a gente poderia melhorar do outro grupo? Paciente, tinha tontura. O que mais? Tinha tontura e o que mais? Não. E dificuldade de andar. Então, caminhar, não é bem pensado. Poderia fazer os movimentos sentados. Né? Porque quando a gente tá sentado, a gente acomoda. E a tontura, ela nem se vê. Tá? A não ser que a gente baixe o tronco. Mas fazendo todo o movimento que eu fiz com vocês. Se lembram daquele vídeo. Abre a perna. Eleva o membro. Isso aqui é atividade psicomatricial. Certo? Só não bala ruim. Que vai deixar o paciente tão ruim. Oro. Bola. A bolinha. Certo? A bolinha. A motor acima. Que a gente não é que é o tronco está fino. O que mais? A noção de espaço. Pegar uma coisa de um canto pra outro. Certo? Tá? Ótimo, padrinha. Faça essa arma desse corpo todo. Né? Uma atividade física agora. Que seria pra paciente. Sem baixar a cabeça. O que vocês acham? Paciente deitada. E fazer, ó. Um lado. Pro outro. Fazer só o rolamento do tronco. Deixar o corpo parado. A parte do tronco está parada. E rolar só esse ciclo. Ela não mexe com a cabeça dela. E trabalhar o quê? E vocês veem noções de ritmo e carragens. A respiração. Né? Ter aquele momento da paciente, já que ela tem tanta tontura. Passou na aula. Respeitado o trabalho do outro. E pra ela vai expirar. Em quantos ciclos deve ser uma expiração de forma correta? Em oito ciclos, né, gente? Oito ciclos. A expiração. A inspiração e a expiração. Certo? Então, gente. Isso foi alguns dos exemplos que eu posso dar pra vocês hoje. A próxima aula, gente. Vai ser justamente sobre o capítulo 3 e 4. Certo? Vai ser sobre... A recriação e o entretenimento e planejando as atividades. Eu quero que vocês tragam... Tá? Que tragam. Vejam aí o que você entende. Porque esse dia não pode estar dentro de mão. Traga pra nossa aula atividades que vocês faziam quando que tínhamos. Né? Brincadeiras pra gente trazer. Esse exemplo. Já vai lá no professor. A hora que a próxima aula é isso aqui. Né? Vamos fazer isso aqui. Eu já tenho as ideias focadas. Mas só apenas pra gente ficar lá. E a gente ter a participação de todo mundo. Obrigada por hoje. E até a próxima, tá, gente? Até. Se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, profetor. 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 Deus abençoe. Tchau, profetor. Tchau, profetor. Tchau, profetor. Tchau, profetor. Pronto, pronto, pronto. Terela isso pra mim, Aninha, por favor. Tchau, profetor. Tá. Vou só encerrar a filminha. Tá, tá. Tchau, todos. Tem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.